Para a pessoa que deu sentido para a minha vida. Sempre vejo as pessoas falando que temos um propósito, uma missão na vida. Antes de te encontrar, ainda não sabia a mim, nem o que eu estava fazendo aqui nesse mundo, qual o sentido da vida. Tem seis anos de namoro, porém, o primeiro beijo, nossa história, começou há 14 anos atrás, quando a gente ainda estudava junto, no parque de exposição tradicional aqui da vida. Nós nos conhecemos, estudamos na mesma sala, fui para a FID, graças a Deus tomei uma bomba se não estudar com ela, o mais velho, e lá nos conhecemos. A gente se conheceu na escola, a gente estudou junto na FID, né, e ali já surgiu uma amizade, a gente já gostava muito de conversar, voltava da escola junto. Só que nós não tínhamos, né, nenhum compromisso, apenas amizade, Gabriela sempre foi uma menina muito alegre, né, e eu também sempre gostava de estar com pessoas alegres, sorrindo, então, lá que nós nos conhecemos, e um período, um pouco depois, que aconteceu de a gente ter o primeiro beijo, né, então... Foi no parque de exposição de Tavira, no show, uma quinta-feira, e... E aí foi dançando uma música, e aí aconteceu. Aí depois disso, nunca mais a gente foi mesmo, eu acho, sabe, ali já mudou uma chavinha, assim, opa, ele é diferente. Então, daí iniciou a nossa história, né, teve várias idas e vindas, na verdade, não gosto nem de falar idas e vindas, tivemos idas e desencontros que a vida nos proporcionou. Aí a gente ficou algumas vezes, mas a gente foi namorar mesmo, é, depois de quase 10 anos, que a gente começou a namorar, mesmo, assim, mas a gente já tinha ficado várias vezes, a gente não podia encontrar, né, porque era encontrar e querer ficar junto, enfim, né. Mas a gente se namorou mesmo, agora, em 2016, e acho que foi tudo muito certo, assim, sabe? Eu acho que o plano de Deus era esse mesmo pra gente, era a gente ter certeza daquilo desde o início, e saber que o momento era esse, pra gente ficar junto também, que era agora que ia dar certo, sabe? Então, acho que foi tudo, Deus fez tudo muito certo, assim, o tempo certo, o momento que a gente tinha que ficar junto foi o momento certo. Mas a gente sabe que Deus escreve certo, né, então é só aproveitar, apreciar a vida, o que tem de melhor pra gente. Quando nós resolvemos namorar, aí eu falei, ó, hoje nós não começamos a namorar, mas eu namoro pra casar. E a gente tá muito feliz, nossa, a gente tava esperando esse dia, assim, muito ansioso, e tamo muito feliz, graças a Deus. O coração de Marcelo não existe um coração igual o dele, sabe? É maravilhoso, assim, quer ver todo mundo bem, quer ver todo mundo, quer agradar a todo mundo. Então, eu acho que foram essas as impressões que eu tive dele, que me fizeram, assim, gostar e querer ficar. Mas eu ainda acredito que você é maior do que todas essas coisas, quando eu não consigo encontrar o que dizer. Mas eu ainda acredito que você é maior do que todas essas coisas. E a gente tá muito feliz, que você é maior do que todas essas coisas. E a gente tá muito feliz, que você é maior do que todas essas coisas. E a gente tá muito feliz, que você é maior do que todas essas coisas. E a gente tá muito feliz, que você é maior do que todas essas coisas. Ela é muito família. Quando me perguntam, né, quem é a Gabriela, eu sempre lembro da primeira palavra, amor. Tudo que ela faz, onde ela está, ela se envolve com amor. Eu não tinha essa impressão, né, porque adolescente ainda, né, a gente só vê aqueles momentos ali de escola, de brincadeira. Dava pra ver que ela era muito feliz, muito alegre. Mas depois que a gente começa a conviver com a pessoa, a gente vê o tanto que ela é amorosa, dedicada. Então, assim, é o que mais me encanta. A humildade, a simplicidade dela também. Ela nunca deixou de ser quem ela é, por situação nenhuma. Acho que isso é o que mais me motivou a estar compartilhando a minha vida com ela. Eu ainda acredito. Eu ainda acredito. Eu ainda acredito. Eu estou muito feliz em poder dividir esse momento com as pessoas mais especiais da vida dos dois. E eles estão todos aqui. Uns em matéria, outros em espiritualidade. Eu aproveito pra agradecer, em nome de Gabriela e Marcelo também, a presença de todos vocês. Saibam que se vocês estão aqui hoje, é porque vocês são muito importantes pros dois. É uma emoção muito especial ver quem amamos realizando sonhos, concretizando um projeto e materializando escolhas. E essa celebração é um desses projetos que foram idealizados por vocês dois. Vocês, que já foram tantas coisas um do outro, amigos, companheiros, namorados, noivos, agora estão aqui. Reunidos com tantas pessoas que os amam e querem bem, pra confirmar o desejo mútuo de seguir assim. Sendo um do outro. Marido, esposa, eternos namorados. Uma história de idas e vindas. Mas você sabia, Marcelo, que um dia uma dessas vindas seria definitiva. Vocês dois se conhecem há 16 anos. Deram o primeiro beijo há 15 anos atrás. E embora hoje seja tão claro e faça tanto sentido vocês estarem juntos, lá atrás ainda não dava pra visualizar essa história indo tão longe e vocês hoje sendo juntos uma família. A vida é mágica, meus queridos. E vocês dois acreditaram no poder dessa magia. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Fizemos uma oração pra esse dia chegar. Finalmente ele chegou. A união de duas pessoas que carregam tanto amor no coração já deu certo, mas sempre dá certo. A prova disso é a energia desse lugar aqui hoje. É divina. Todos que estão aqui estão por vocês e pra vocês, emanando e desejando tudo que há de melhor nesse mundo. Gabriela, você sabe que eu e Felipe crescemos tentando te proteger de todos e de todos que pudesse te deixar pra baixo ou te mangoar. Na escola, por exemplo, eu pensava que só eu saberia fazer esse papel. O tempo passou e rapidinho você aprendeu a se virar muito bem. Mesmo assim, a gente fingia que não só pra continuar cuidando de você. O fato é que Marcelo aconteceu na sua vida e todo o cuidado e atenção que achamos que você merecia lhe foi dado até em exagero. A gente entende de você, ele é muito especial. Ele sabe ser especial não só pra você, mas pra todos nós. Vou até dizer o único clichê pra você, Marcelo. Você é o número dela, por isso que vestiu tão bem. Você ainda trouxe contigo a sua família. Dispensa comentários. A nossa se encaixou na sua e a sua se encaixou na nossa. Quero dizer pra vocês que se um dia as circunstâncias da vida colocarem à prova o amor de vocês, relembrem juntos o dia de hoje. Voltem a sentir esse sentimento de agora. E principalmente, relembrem tudo que trouxe vocês até aqui. Vamos sempre rezar e pedir a Deus que cubra a vida de vocês de alegria, sabedoria, amor e cumplicidade. Amo muito vocês. Um grande beijo. Gabriela. Nome que evoca força e espiritualidade, significado de mulher de Deus, fortaleza de Deus, personalidade de uma pessoa criativa em suas atividades e com espírito resiliente para enfrentar os desafios da vida. Tem muita felicidade dentro de si, atende as pessoas com gentileza e gosta de ajudar quem compartilha a vida contínua. Ela, como ninguém, consegue se desprender de coisas banais. Para mim, ela se resume em apenas uma palavra, amor. Nossa história é única, desde quando voltávamos juntos da FIDE, ainda amigos, você já me encantava com seu lindo sorriso e transmitia felicidade para quem estava ao seu arredor. Tenho vivo em minha memória, como se fosse ontem, o primeiro beijo. Você me chamou para ensinar dançar forró. Cheirosa, como sempre, não resisti e veio o primeiro beijo no Parque de Exposição. Deus traçava ali o início de uma linda história, o nosso amor. Porém, não imaginava que seria tão perfeito. Desde então, sempre momentos alegres e felizes. Parque de Exposição, Poço da Água Santa, Centro Cultural. Parar correndo na chuva, batendo campainha e saindo correndo. Maturidade nunca foi meu forte, né? Quando estou ao seu lado, a quinta série volta e a peãozagem sobra. Apenas para ver o seu sorriso e sua felicidade. Amo te ver sorrindo. Nossos encontros, momentos felizes, nunca existiu desconfiança da nossa parte. Apenas aguardávamos o momento que Deus separou para que nos uníssemos, para nunca mais nos separarmos. Apenas construindo uma base sólida para a construção do nosso amor. Quando me perguntam quem é Gabriela, qual o significado de Gabriela em sua vida? A primeira palavra que vem em minha cabeça é amor. Gabriela é sinônimo de amor. Desde os seis anos que resolvemos compartilhar e viver a nossa vida juntos, sempre admiro suas atitudes, sempre com amor, não importa se está em momentos simples do dia a dia, com sua família ou com a minha. Amigos, o amor e a simplicidade são os mesmos. Todos os dias agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida. Ele sabe melhor que ninguém o quanto você é importante em minha vida. O sentido que deu para minha vida, prazer de viver e apreciar os momentos mais simples. Agradeço sempre por mostrar como a vida é bela e como é sempre bom estar ao seu lado. Seja nos momentos de alegria e descontração, ou nos momentos apreensivos, tristes, nos momentos que estou com problemas chateados. Você sempre foi minha fortaleza, sempre motivou a vencer e atropelar as situações adversas da vida. Sempre vejo as pessoas falando que temos um propósito, uma missão na vida. Antes de te encontrar, ainda não sabia a mim, nem o que eu estava fazendo aqui nesse mundo, qual o sentido da vida. Hoje eu sei, estou nesse mundo para te vê-lo feliz, todos os dias. A missão da minha vida é fazer você feliz. Te amo. Meu amor, primeiro eu queria falar de Deus com você. Falar que hoje sei que o cuidado dEle por mim já nasceu antes de eu mesma nascer. E que graças a Ele conheço o amor faz tempo. Eu que cresci em um lar de fé, hoje posso ter certeza que te encontrar foi uma das maiores provas do amor dEle por mim. Deus não precisa provar nada, mas acredito que Ele faz isso despretensiosamente. Quando une duas pessoas que nasceram para viver um amor tão forte. Quando faz esse encontro ser tão certeiro que nem o tempo ou a distância estremeceria a vontade de seguirmos juntos. A nossa história estamos construindo sobre rocha firme, segura e sólida. E ao mesmo tempo tem a sensação de estar perto do céu, quando estou ao seu lado. Hoje quando eu penso em um fim de noite feliz, eu só preciso do seu ombro para descansar, um cobertor, dois braços para me abraçar. Isso basta. Isso é muito, isso é tudo. Isso é todo o meu amor. A nossa história me encanta do início ao fim. E eu consigo ficar horas pensando em tudo que já vivemos. Até aqui. Mas não consigo mais de um minuto pensando em como seria minha vida sem você. Porque com você eu sou muito melhor. Nos completamos com a sua forma calma de esperar e viver o presente. Tranquiliza meu jeito apressado e angustiado para prever o futuro. Nos completamos quando você não quer brigar, não discute e com seu jeito único me convence de que não vale a pena se irritar por coisa tão pequena. Você sempre sensato me mostra que o melhor caminho é o da gratidão, da calma e da paciência. E você sabe exatamente como me tirar um sorriso nesse momento. Estar com você é estar em paz. Isso basta. Isso é muito, isso é tudo. Do nosso futuro, eu quero exatamente como é nosso presente. Você como o meu maior presente. Nossos dias, nossa rotina, nossos filhos, netos, bisnetos. A gente caminhando junto, sendo força e fôlego um para o outro. Obrigado Deus, universo, destino, por ser você, tudo que eu sempre quis. Te amo. Fique no final das contas e no começo dos contos. Um bom amor aos que já tem, um bom encontro aos que procuram e felicidade a todos nós. Obrigado. Obrigado. Beato. Obrigada. 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 Nós vivemos, conversamos para a gente ter construído uma família. Hoje nós somos uma família, mas queremos filhos. buscamos a convivência com a família dela, com a minha hoje não é dela, é nossa família as duas eu espero com ela muita dedicação, muito carinho ambos os lados e viver feliz é o que a gente busca eu espero a gente, do jeito que a gente está hoje pra falar bem a verdade, a gente é tão feliz juntos sabe, que a expectativa é a gente continuar sendo feliz assim Deus abençoando a nossa vida a gente ir aumentando nossa família, tendo filhos meus pais, os pais dele podendo conviver com nossos filhos nossa família é uma responsabilidade muito grande de estar aqui numa cerimônia carregada de emoções, eu estou muito emocionada bom, o que eu podia dizer pra vocês dois hoje? que o maior segredo de um casamento sem dúvida nenhuma, é a cumplicidade a gente fala muito de amor mas o verdadeiro amor, ele traz a cumplicidade dentro da gente e hoje eu te falo de carteira assinada a cumplicidade, ela é fundamental no relacionamento de vocês dois levem isso pro coração de vocês às vezes, leva tempo pro casal se construir e construir essa cumplicidade mas com vocês, foi surpreendente as nossas famílias elas foram arrebatadas durante a pandemia que nos desorganizou e depois nos reorganizou todas as nossas famílias passaram por isso e a de vocês foi ainda mais avassalador todos sabemos disso e nessa mexida, foi nítido o quanto vocês têm união e quanto já estava estabelecida essa cumplicidade, foi impressionante a dor da perda mostrou como a cumplicidade de vocês uniu a todos nós a família de Gabriela e a nossa nunca nos sentimos tão envolvidos com tudo que estava acontecendo e hoje, também com as ironias do destino na nossa casa também vemos como estamos unidos do outro lado também e é uma cumplicidade tão estabelecida de uma maneira tão forte que parece vir de muitos anos não precisou tanto tempo assim não ganhamos Gabriela ganhamos uma grande família que aprendemos a admirar e a amar muito aliás, o amor é responsável por tudo isso o amor que vocês construíram um com o outro e com todos nós que Deus esteja no caminho de vocês todos os dias amadurecendo o amor de vocês sempre porque é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã porque se você parar pra pensar não há um grande beijo amamos vocês e a gente estava muito ansioso pra celebrar esse dia porque hoje representa muito mais do que só a celebração da união ela representa o amor e a felicidade que todos nós estávamos aguardando amo vocês amadure-se 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 Obrigado.